Vitor Irajá, boa tarde, para a gente encerrar a sua avaliação desse debate UOL RedeTV. Boa tarde, Yuri, Débora, boa tarde a todos. Yuri, te faço uma pergunta, que conteúdo? Exatamente porque o que a Débora disse, o passado veio muito à tona nesse debate hoje realizado pela RedeTV com parceria com o portal UOL. Eu lembro, Yuri, de uma frase atribuída ao ex-ministro Pedro Malan, de que no Brasil até o passado é incerto. E, de fato, hoje a gente só viu discussões sobre o passado, uma tentativa de exumar esqueletos no armário de cada um dos candidatos e nenhuma discussão a respeito do que será de São Paulo a partir do dia 1º de janeiro de 2025, quando o novo prefeito sentará na cadeira de prefeito aqui em São Paulo. Portanto, foi mais um episódio, mais um debate marcado por acusações, por agressões, por críticas, sem nenhum tipo de proposta, sem nenhum tipo de debate propositivo em relação aos problemas de fato que São Paulo vive. E o que a gente acompanhou foi o seguinte, a gente viu Ricardo Nunes tentando manter aquela posição moderada, fez sim provocações a Pablo Marçal e caiu exatamente em uma das provocações, acabou batendo boca ali com o candidato do PRTB, depois de ouvir acusações vindas de Pablo Marçal. Guilherme Boulos tentou também ser mais propositivo, manteve aquela estratégia de se vender como um candidato moderado, foi provocado sobre seu passado, envolvendo a participação no movimento dos trabalhadores sem teto aqui em São Paulo, referentes a polêmicas também envolvendo invasões e ocupações por parte do movimento. Pablo Marçal continuou essa estratégia, dobrou a aposta em relação às acusações e aos ataques a seus adversários. Tabata Maral, inclusive, subiu o tom também, provocou o Pablo Marçal, trouxe acusações contra o coach para o debate, tentou também ser mais propositiva, mas aderiu exatamente a essa estratégia, enquanto o Datena capitalizou politicamente o episódio da cadeirada, e Marina Helena tentou trazer o debate mais para o ponto ideológico e também fazer provocações aos adversários. É isso, Vitor Irajá, obrigada pela sua análise, ele volta daqui a pouquinho, mas é no Arena. e não é no Arena. E não é no Arena.